Eu Tenho Saudade Todas as tardias se ouvia no rádio, são sertanejas e lindas melodias, poetas falando das coisas do mato, saudando os rosteiros com suas poesias. O sol descendo lá no horizonte, onde atrás dos montes desaparecia, perto do meu rancho, onhambupeando, talvez anunciando o fim de mais um dia. Se passaram os anos eu fui obrigado, deixar a querência pra não mais voltar. A minha mãezinha sempre me dizia, ó filho querido, tu tem que estudar, despedi chorando dos meus amiguinhos, sei que o meu ranchinho não vejo jamais. Só resta lembrança do tempo da infância, meus anos deixaram e não volto a mais. Hoje aqui distante moro na cidade, tenho liberdade e ninguém me domina, às vezes sonhando com minha palhoça, vejo a minha roça e as verdes cantinas. No sonho eu vejo o gado pastando, vejo ouro e acho por entre as colinas, desse pedacinho de chão encantado, tem tantas belezas que até me fascinam.